Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Vânia Freitas, convido você, se não for inscrito, se inscrever no meu canal, deixar seu like, compartilhar. Se você já me acompanha, querido inscrito, muito obrigada. Continue por aí, tá? Então, no vídeo de hoje eu resolvi mostrar para vocês os novos na coleção, os cheirinhos novos que eu comprei agora, não fiz todas as compras todas de uma vez, né? Mas resolvi mostrar agora porque alguns eu até já andei testando, já andei usando essa semana. O primeiro que eu mostro para vocês é esse aqui, o Muriel Marini, são três fragrâncias, né? Novas agora, da Muriel. Aí eu comprei só essa, por enquanto. Cheirinho de manga maravilhoso, manga madura. Comprei também, novo aqui na coleção, esse aqui, da Minnie, dessa marca Be You. Muito delicinha, gente. Cheirinho maravilhoso, gostosinho de morango, cereja, alguma coisa assim, tá? Também, novinho aqui, o cheirinho novinho é esse aqui, dessa, da Cia da Natureza, o Sweet. Comprei mais assim, por indicação, por influência da minha amiga Má, do canal Diário Perfumado da Má. Cheirinho de Egil doce, do Egil doce. Super docinho, maravilhoso. Outro novinho aqui, gente, que eu estou apaixonada por ele, é esse aqui. Esse Crazy Choices, da O Boticário. Esse perfume é um ame, odeio. Eu sou do time das que amaram. Estou apaixonada por esse cheiro. Maravilhoso. Sim, gente, aí eu tirei da caixa, né? Todos aqui estão fora da caixa, mas as caixas estão aqui, ó. O Crazy, porque pra não ficar muita poluição poluição visual aí, né? Outro que eu comprei, que eu já conhecia, foi esse aqui, ó. O Luna, né? Aqui. Esse Luna, gente, eu já usei ele no passado e o que fizeram, gente, com isso, hein? Eu já andei dando uma cheirada nele e, gente, esse perfume, ele está mudado. Olha, até a cor dele, gente, esse perfume, ele era uma bombinha. Esse líquido dele era marronzado, não era nessa cor. Eu ainda vou testar, assim, o cheiro. Achei um pouco diferente também, tá? Ainda vou ver performance e tudo, porque eu lembro que eu já, eu adorava esse cheiro. Estou um pouco decepcionada, porque não estou achando parecido, não, tá? Outro, de tanto ouvir minhas amigas falarem aqui do YouTube, eu sei, gente, que esse perfume que eu vou mostrar daqui a pouco, ele não condiz aqui com a minha realidade, né? Eu moro no Nordeste e aqui é calor o ano todo, é sol, sol, né? Muito quente, que esse aqui, ó, o Luna Ruby. Mas, assim, eu tenho que adaptar a minha realidade, né? Os perfumes, então, eu doso, eu uso, em toda época do, em toda época, eu uso os meus cheirosos. É só dosar direitinho que dá pra usar, sim. Claro que ele é um perfume invernal, ele é super forte, mas, assim, vou usar. Poucas borrifadas, mas vou usar. Outro novinho aqui na coleção, é esse aqui, ó, esse Aroma Silver, dessa marca Essenciali, né? É o Andel Colônia, eu adorei esse cheirinho. Gente, que cheirinho maravilhoso é esse? Adorei. É um cheirinho frutadinho, é, frutado não, cítrico com docinho. Maravilhoso. Novinho aqui, outro é esse aqui. Esse hidratante da Natura, de macadâmia, é da nova versão, né? Da nova embalagem, aliás, tem prebióticos, que se adapta à necessidade da sua pele, né? Tem óleo de linhaça, vamos testar. Eu gosto bastante desses hidratantes da Natura. Tava num precinho excelente. É, eu vou dar uma mexidinha em vocês aqui, porque o celular estava descendo, gente, aqui, não sei, a imagem aqui tava um pouco desfocada. Outro novinho, que eu resolvi trazer, eu já usei há um tempo atrás, aqui a caixinha, foi esse aqui, Luiza Brunet Poderosa, um cheirinho docinho maravilhoso. É, já conheço o cheiro, né? Então, resolvi trazê-lo aqui pra minha coleção. Outro novinho é esse aqui, o Ecos Castanha. Gente, eu comprei esse, esse Ecos num precinho tão bom, tão bom, gente. Ah, acredito que eu paguei 45 reais nele. Agora sim, eu já conheço outros dessa linha Ecos, mas esse cheirinho aqui não conheço ainda. E também, de novo, por último aqui, já estou louquinha pra usar esse aqui, olha. Esse kitzinho aqui é da Avon, são três, aí vem dois cheiros repetidos. Tô louquinha pra usar. Vou deixar aqui assim. Outro novinho, outro cheirinho novinho aqui, é o que? Sim, esse kitzinho aqui, gente, olha. Esse kit aqui, ó, é sabonete e hidratante dessa marca Love Secret. Esse cheirinho, sim, coconut. Ele é o cheirinho super combina. Já sei com quem eu vou usar esse aqui. É o cheirinho de coco, maravilhoso. Olha que embalagenzinha linda, né? É esse aqui, gente, vou usar, sabe com qual? Do meu Prelude S Blunt. Combinou super. Combina super. Já senti aqui, olha, cheira a cozinha dele. Cheirinho de coco. Hum, delicinha, gente. Maravilhoso. Vai dar pra usar com o Prelude S, vai dar pra usar com Obsessão por Cogo e Baunilha, da Eudora. Vou fazer aí as duplinhas, né? E por último, que eu... Esses dois aqui. Esse aqui foi brinde, né? Da Oboticário. Cadastrei um no meu nome, um no nome do meu esposo. Ele foi pegar pra mim. E já ouvi falar muito bem dessa linha Beijinho, né? Que eu esperava um cheirinho docinho, mas não é. Olha, esse Beijinho aí é o Beijinho do... Que o Beija-Flu, né? Da... Então, são esses os novos cheirosos. Vou dar uma puxadinha aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Pronto. Esses são os novos na coleção. Já estou trazendo pra vocês porque pretendo usar. É isso, gente. Se você não é inscrito ainda, convide-se a inscrever. Se você gostou do vídeo, deixe seu like pra ajudar na divulgação. Se você já me acompanha...